Eu e todas as pessoas somos seres de luz, ativando agora as frequências, os símbolos e cores de harmonização necessárias com a convulsão de nossos mestres, guias, amparadores e presença divina funcione. Este pulso magnético vibracional estará trabalhando por sete dias, tempando e curando o mais profundo do meu ser. Tudo o que possa interferir ou atrapalhar agora no espaço, revolvo, renuncio, transmuto e desmaterializo desde o mais profundo núcleo do meu DNA, na semente primordial dessa vida e das passadas, futuras e para delas. Linhagem genética anterior, posterior e valente desde o início da criação do inconsciente objetivo. Eu sou ativando os códigos, símbolos e frequências da ponte para obter toda a cura e a harmonização necessária. Essa energia está ativada agora e assim ficará por sete dias através da condição do sagrado Eu Sou. E superior, mentores e irmãos da luz em nome do Eu Sou o que Eu Sou. Determino que todas as energias sejam engaminhadas para a assimilação, habitação e fixação dessa ativação. E que todas as interferências sejam relacionadas à luz, encaminhadas pelos anjos do muro, a fim de serem atrapalhadas, evigoradas, amparadas, regeneradas, transmutadas à força da luz e do muro. E não retornei nem no passado, nem no presente, nem no futuro, nem nessa e nem em outras dimensões do além. Encaminhando agora essas interferências para o portal de regeneração. Ativando e atualizando o plano divino original dessas energias. Está feito, selado, decretado e nenhum outro poder pode atuar. Porque Eu Sou o Eu que Eu Sou. Eu Sou um ser de luz e todas as pessoas são seres de luz. Reconhecendo e determinando a ordem perfeita em todas as células, átomos e moléculas. Em todos os meus corpos e em todo o meu ser. Desde o mais profundo núcleo do meu DNA. Da semente primordial nessa vida, vidas passadas, futuras e paralelas. Linhagens genéticas anteriores, posteriores e além-se desde o início da criação do inconsciente objetivo. Eu Sou a saúde perfeita, o amor, a paz, a alegria, a prosperidade, a abundância divina, a cura, a proteção, a ascensão e a influência bem-vazeja para o aumento do consciente de luz, paz e harmonização coletiva. Tudo isso flui agora e se manifesta com facilidade, alegria e glória. Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou e assim é. Eu Sou ativando portais luminosos e recebendo pura luz. Que emana da fonte criadora para todos os eus sem fronteiro de tempo e localização. A energia espirá-la que transforma toda a densidade em pura luz, removendo os véus da consciência para vir além dos limites e ilusões do ego. Estou no fluxo do DNA divino, atualizando o projeto existencial original que se manifesta agora na terra, tendo potencial inato colocado a serviço do Eu Maior. Eu Sou o que Eu Sou e assim é. Está feito, selado e decretado. Acredito. Acredito.